Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó Pai, nesta paresma, ouvi nossos pedidos, na mais comprida prece, nos redes reunidos, sombrais as nossas almas, na fé tão inconstantes. Se para Vós se voltam, mudais quanto antes, pegamos na verdade, tão longe de alegrão de. Senhor, por Vosso nome, a todos da saúde, fazei que nosso corpo, em fim disciplinado, o dia todo fuja da tua e do pecado, que o tempo da paresma nos prece a santidade. E assim louvamos, a glória da trindade. Alegres iremos A casa de Deus Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém em tuas portas Jerusalém em cidades bem edificadas Jerusalém em cidade bem edificada No conjunto harmonioso Para que nós somos as tribos de Israel As tribos do Senhor Para louvar segundo a lei de Israel O nome do Senhor A sede da justiça lá está E o trono de Davi Rodai Rodai que vive em paz Jerusalém E em segurança os que te amam Que a paz admite dentro de teus muros Tranquilidade em teus palácios Por amor a meus irmãos Por amor a meus irmãos e meus amigos Peço a paz esteja em ti Pelo amor que tenho a casa do Senhor Eu te desejo todo o bem Deus glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Alegres iremos A casa de Deus Desperta tu que dormes Levanta-te dos mortos O Cristo te ilumina Nas profundezas eu clamo a vós Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao amor da minha prece Se levades em conta as nossas faltas Quem haverá de subsistir Mas em vós se encunhará o perdão Eu vos temo e vós espero No Senhor No Senhor ponho a minha esperança Espero em sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas que o vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Espere Israel pelo Senhor Mas que o vigia pela aurora Pois o Senhor se encontra toda graça E copiosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era o princípio agora e sempre Amém Desperta tu que dormes Levanta-te dos mortos O Cristo te ilumina Pelo amor sem limites com que Deus nos amou Deus nos vida em seu Cristo Quando estávamos mortos Quando estávamos mortos por nossos pecados Embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou ansiosamente A ser igual em natureza a Deus Pai Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens ser vivente Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se obedecendo até a morte Até a morte humilhante numa cruz Por isso Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe um nome mais excelso, mais sublime E elevado muito acima de outro nome Para que perante o nome de Jesus Se tome irreverente todo joelho Seja no céu, seja na terra ou nos abismos E toda língua E toda língua reconheça confessando Para a glória de Deus Pai e seu louvor Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Amém Pelo amor sem limites Com que Deus nos amou Deus nos vida em seu Cristo Quando estávamos mortos Por nossos pecados Nós os exaltamos A não receber dizem vão A graça de Deus Pois ele diz No momento favorável Eu te ouvi E no dia da salvação Eu te socorri É agora o momento favorável É agora o dia da salvação Não damos a ninguém Nenhum motivo de escândalo Para que o nosso ministério Não seja desacreditado Mas em tudo Nos recomendamos Como ministros de Deus E no dia da salvação Eis o dia da salvação Eis o tempo favorável Eis o dia da salvação Reuni-vos resgatados das nações Vim de aproximar-vos Eis o dia da salvação Glória ao Pai Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Eis o tempo favorável Eis o dia da salvação Como Moisés ergueu na haste A serpente no deserto O Filho do homem Há de ser levantado Numa cruz E assim que nele crer Não pereça para sempre Mas por sua vida eterna A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Desperçou os orgulhos Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens assinou os talentos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Como Moisés ergueu na haste A serpente no deserto O Filho do homem Há de ser levantado Numa cruz E assim que nele crer Não pereça para sempre Mas por sua vida eterna Demos glória a Deus Pai Que cuida de todos nós E lhe peçamos Dá-lhe Senhor A salvação aos que remistes Senhor Deus Senhor Deus Doador de todo bem E fonte da verdade Cumulai com vossos dons O colégio universal dos bispos E guardai os fiéis A eles confiados Na doutrina dos apóstolos Dá-lhe Senhor A salvação aos que remistes Derramai Derramai a vossa caridade Naqueles que comungam O mesmo pão da vida Para que se fortaleça A unidade de todos os fiéis Do corpo de Cristo Vosso Filho Dá-lhe Senhor A salvação aos que remistes Fazei Fazei que nos despojemos Do velho homem Com seus atos E nos revistamos Do homem novo A imagem de Cristo Vosso Filho Dá-lhe Senhor A salvação aos que remistes Concedei Concedei aos fiéis Um sincero espírito De penitência Para que obtenham O perdão De seus pecados E se tornem Participantes Dos méritos Da redenção De Cristo Dá-lhe Senhor A salvação Aos que remistes Dá-lhe a paz Aos nossos irmãos E irmãs falecidos Para que vos louvem Eternamente Eternamente No céu Onde também Nós esperamos Glorificar-vos Para sempre Dá-lhe Senhor A salvação Aos que remistes Guiados pelo Espírito De Jesus E iluminados Pela sabedoria Do Evangelho Ousamos dizer A salvação A salvação A salvação Do Evangelho A salvação Do Evangelho Do Evangelho Do Evangelho Amém. 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 Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.